Porque não é o que se diz, mas o que se demonstra Apenas as paixões, rápidas e logo esquecidas Apenas o amor, se faz brisa lenta, calma e duradoura Uma vez que chega fica, se não no tempo, mas na pele Como uma tatuagem, a sobreviver aos anos Porque foi construído, não foi momento